Se tem um lugar misterioso no nosso planeta, se chama a Antártica. Vira e mexe, surge alguma nova lenda ou uma lenda do passado sobre esse lugar. Porque, acredite, há gerações que esse lugar chama a atenção de toda a humanidade. São mapas que desenhavam o continente sem gelo, são teorias e lendas do que havia naquele lugar, debaixo daquele gelo, que vai desde o Jardim do Éden, que estaria debaixo daquele gelo, e só viria a aparecer no mundo depois do Apocalipse, até uma civilização alienígena totalmente moderna e que teria uma base por lá. Então são diversas teorias, sempre existiu, criaturas estranhas, experiências mais estranhas ainda. Teve a presença, inclusive, na segunda treta mundial do próprio Bigode. Ele tentou descobrir alguma coisa aí, ou descobriu. Muita gente até acha que ele tinha contato com os seres que vivem aí. Então tem muitas teorias baseadas, inclusive, não só no imaginário, no achismo, mas também nos estranhos comportamentos de grandes lideranças, como foi a do Bigode. Além, é claro, de embarcações que sumiram, tropas, pessoas experientes que tiveram falecimentos pra lá de esquisito, foram encontrados congelados depois. Então são coisas, realmente, que chamam a nossa atenção. E vira e mexe, alguém descobre alguma coisa nova, como foi o caso que, inclusive, veio aqui na dica. Por isso que eu digo, é importante você comentar, eu sempre estou de olho nos comentários. O nosso querido apóstolo Valdemito, sai diabo! 8054 mandou essa dica aqui. Davi, fale da misteriosa porta que foi vista na Antártica, a sudeste da estação show. Digo, pois não, vocês é quem manda, então vamos embora. Bastante pessoas deram like no comentário dele, então vamos lá. Encontrei aqui, a gente vai ver, mais uma vez, a mídia tentando explicar o inexplicável. Escolhi uma mídia aqui, todas estão falando. Afinal de contas, isso chama a atenção global, literalmente. Internautas pelo mundo todo se interessam por isso aqui, porque não é pra menos. E a gente vai conferir aqui uma matéria muito boa sobre o assunto, certo? Com a explicação deles. E em seguida, nós vamos raciocinar sobre. Então, pega agora mesmo o pão com salame e ketchup que você chama de sanduíche e vamos iniciar o nosso quadro. Porta na Antártica descoberta pelo Google Maps tem mistério resolvido. Uma suposta porta avistada na Antártica oriental pelo Google Maps, a sudeste da base de pesquisas japonesas, Showa Estação, vinha gerando uma série de teorias curiosas entre os usuários das redes sociais e fóruns online desde março. Alguns chegaram a especular que seria a casa de férias do Pé Grande ou até uma nave espacial abandonada. A descoberta foi feita por um usuário do Reddit, plataforma digital classificada como agregador social de notícias, que localizou as estruturas nas coordenadas 69 graus 0050S, 39 graus 3622. Inclusive, eu vou colocar agora as imagens para você ver aí, nós mesmos fuçando aqui também para tentar encontrar esse lugar. E levantou a questão uma porta gigante da Antártica? Diversos comentários surgiram na internet, um deles sugeriu que poderia se tratar de uma porta de avião Boeing explodida em referência a um acidente aéreo recente. Outros relacionaram um suposto achado de artefatos extraterrestres por um fuzileiro naval dos Estados Unidos em 2003. De acordo com uma reportagem do Tilt, apenas um dos fóruns de conspirações no Reddit, com 2,1 milhões de membros, já recebeu 166 comentários e mais de 400 interações com teorias variadas. Foram identificados outros seis fóruns, além de diversos vídeos no TikTok e publicações sobre o assunto no X. No entanto, especialistas logo descartaram as teorias polêmicas. John Smiley, professor e vulcanólogo da Universidade de Leicester, ironizou as especulações ao ser entrevistado pelo jornal, dele meio, o que faríamos sem os teóricos da conspiração. Então, eu acho muito interessante aqui, né, que você pare para entender esse cenário. As pessoas começam a levantar diversas teorias, isso é um fato, mas as principais delas nunca são comentadas. Coloca as mais ridículas, a mais imbecil, para ver se arranca uma risada, e joga em descredibilidade todos os outros pontos de vista e ideias baseadas nos próprios fatos. E aí traz um vulcanólogo que não tem nada a ver com a história e ele, ao invés de trazer provas, que é o que a ciência tem que fazer, provas do que está dizendo, ele já chega ironizando as outras teorias. O que é que nós aprendemos aqui no Brasil? Que sorrisinho é argumento de puta, e o sistema não passa disso. Uma grande meretriz, uma grande puta. É isso que o sistema é. Então, arranja, né, um especialista de Araque, para vir, ó, o que faríamos sem os teóricos da conspiração? A mídia já joga logo que ele é um vulcanólogo, você é um vulcanólogo da Universidade de Leicester? Não é, né? Então, pronto. Ele é um vulcanólogo da Universidade de Leicester, então ele tem o direito de argumentar como uma puta, com sorrisinhos, com deboche. Aí olha o que é que ele fala, ó. Análise das coordenadas e de imagens históricas da área ofereceram uma explicação científica para o que foi observado. Bethan Davies, professora de graciologia da Universidade de Newcastle, examinou a região no Google Terra e afirmou que a porta está situada em uma área de gelo marinho rápido, próximo às ilhas e águas rasas. Segundo ela, trata-se de um iceberg que ficou encalhado e agora está derretendo lentamente. Eu vou dar um zoom, né, para que você mesmo tire a sua conclusão e se você acha que é um pedaço de gelo mesmo. Vou colocar aqui, tá certo? Vamos ver juntos aqui. Para Martin Stigert, diretor do Instituto Grattan de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente do Imperial Colégio Londo, Davies está correta. Ele explicou que o fenômeno é resultado do fluxo de gelo ao redor de um obstáculo subglacial sólido, além de ser influenciado pelo derretimento, recongelamento e ventos catabáticos. Embora interessante, esse padrão não é incomum e surpreendente do ponto de vista graciológico. Smiley acrescentou que a estrutura parece ser causada pela erosão de um pequeno afloramento rochoso, enquanto devido à redução do gelo, as caudas de neve observadas nas laterais da formação indica a direção predominante do vento naquela região. E aqui encerra, né, não vale muito a pena falar. Bom, essa imagem aqui que você vê, meus nobres e queridos irmãos, ela é fornecida por eles próprios. Mas, não é de hoje que a gente encontra diversas estruturas ali. Por exemplo, dê uma olhada nessa imagem aqui também, capturada no Google Terra. Você vê uma estrutura ali, estranha, né, segue padrões e tem diversas teorias para isso aqui também, incluindo tecnologia alienígena, base usada inclusive pelo bigode, uma base secreta onde ele estaria desenvolvendo novas tecnologias, novas armas, tem um monte de teoria para isso aqui, né. E cada uma delas tem uma base. Agora, não é comentada. Que aquela outra ali pode ser um pedaço de gelo, não é impossível. Nós não somos anti-ciência. Mas o papel da ciência aqui, que eu acredito que deveria ser, e que muitos de vocês devem concordar, é que os caras simplesmente poderiam ir lá. Agora, vejam, os caras proíbem qualquer pessoa, né, de se aproximar dessas áreas. Alegam duas coisas. A primeira, sua segurança. E segundo, que nós podemos contaminar o lugar, né. Ali está do jeitinho que era quando Deus criou o mundo. Então, se as pessoas começarem a andar por ali, vai acabar contaminando. Mas a grande questão é essa. A grande questão é essa que eu vou falar aqui. Daria para limitar, daria para supervisionar a pessoa, agora não impedi-la de ir, não impedi-la de chegar nesses lugares. Afinal de contas, ninguém é dono do mundo. Você concorda comigo? Então, para que fazer um tratado em cima desse lugar? Que mistério é que esse lugar guarda? E que chama a atenção da humanidade às gerações? E que só eles querem ser os donos das respostas? Porque, em coisas pequenas, administrações de cidades, de estado, do próprio país, já está comprovado que os caras não são de confiança. Que os caras mentem na cara dura para todos nós. Isso vai de vereador a presidente. Nós sabemos disso. Então, como é que nós podemos confiar, sendo que isso aí envolve um conflito de tantos interesses, no que esses homens estão nos dizendo? Olha, é isso e pronto. Eles estão dizendo aqui, com essa imagem, é claro, é um pedaço de gelo. Eles estão dizendo que é um pedaço de gelo. Mas como é que eu sei que essa imagem não foi modificada por eles? Como é que eu sei que, realmente, o que a gente procura, a gente está vendo do jeito que é? Só nos resta confiar nesse sistema. É assim o tempo todo. Agora, o fato deles proibirem as pessoas, por mais especializadas, estudadas que elas sejam, de se aproximar desses lugares, já mostra que algo está muito errado nisso. Esse é o grande X da questão. Se as teorias são exageradas, absurdas, cabeludas, nós até podemos concordar. Algum exagero? Mas veja que isso é causado por eles mesmos. Porque, repito, libera, né, pras pessoas poderem, quem quiser explorar, explore. Coloca regras duras, olha, não pode sujar, não pode deixar resíduo nenhum, marcas por onde você passou, mas deixa as pessoas explorarem. Ah, mas o cara vai perder a vida dele. Que perca? Se a pessoa é adulta, se a pessoa acha que está preparada aí e quer fazer esse desafio, porque outros lugares piores, inclusive. O Monte Everest, quantas pessoas já faleceram ao longo da história? Quantas, eu pergunto? Não é de hoje. Dizem que tem gente enterrada naquele gelo até os dias de hoje. E continua, todos os anos, várias pessoas subindo ali. Para alguns, isso aí se tornou até meta de vida, né? É 27 quilômetros de altura, meu irmão, que essa montanha tem, esse Monte Everest, e as pessoas vão o tempo todo para lá. Nunca se proibiu. Aí você vem me dizer que um lugar que é difícil respirar, o cara pode congelar ali, assim, rapidamente, né? Com esse problema aí, dessa altura muito grande, que o ar fica muito rarefeito, você quer me dizer que não há perigo. Aí esse aí pode, o perigo daí é aceitável, né? Mas o da Antártida, não. Então, meus irmãos, não é sendo teórico da conspiração, não é querendo forçar a barra aqui, é porque eu, é meu mesmo, estou dividindo com vocês a minha opinião, só isso. Eu não consigo acreditar no que o sistema fala. Ainda mais quando eu vejo cientistas, né, argumentando como putas, um deboche, ao invés de simplesmente ir lá e provar, ó, seus otários, é isso aqui, ó, tá provado. Nós só vemos narrativas, teorias, teorias, e cada ano, cada vez que o sistema evolui, você sempre tá descobrindo alguma coisa. E o mais engraçado de tudo, né, o mais interessante de tudo, é que se não existe esses mistérios, isso é tudo bobagem, porque várias partes dos mapas são censurados, você simplesmente não pode olhar pra aquelas regiões. O que é que tem lá se não tem nada? É nada igual a todo o resto, é só gelo. E tem várias partes, você pode usar aí, né, o Google Maps, o Google Terra, e você vai ver exatamente o que eu tô dizendo. Agora, se a Antártida, como muitos acreditam, que eu acho que isso é o mais perto da realidade, ela guarda segredos desse planeta, que pode simplesmente mudar a forma como nós o enxergamos. Isso eu não tenho dúvida. Seres que já existiram nesse planeta podem estar ali, e poderiam acabar com todas essas faças que são faladas. Quem sabe exista, tem essa teoria também, e eu acho muito plausível, esses seres que já existiram, que já andaram pelo nosso planeta, e que nós só vemos a lenda, pé grande, dragão, podem existir nesse continente. E a prova de que há algo desse nível por lá, é que nós não podemos nos aproximar. Pra mim, os fatos comprovam isso. No dia que liberarem, eu vou chegar aqui e vou dizer, olha gente, é tudo besteira mesmo, é tudo teoria da conspiração, porque agora eu vou lá, vou lá essa semana, você pode ir também. E aí, concorda comigo? Deixe a sua opinião, porque esse vídeo acaba aqui. A explicação científica, pra quem não entendeu, é que é só um pedacinho de gelo do iceberg que tá ali. Acredite se quiser, ou, aliás, acredite se puder. Vigam com Deus, meus irmãos, um abraço. Gostei muito de fazer esse vídeo aqui com vocês, eu fiz uma pesquisa, né, recentemente, perguntei o que é que vocês gostavam mais aqui no canal, será de espiritualidade, né, vídeos mais para o paranormal, ou, né, política, e os vídeos paranormais ganharam. Então, eu vou tentar trazer mais vídeos, assim, com temas de mistérios, né, coisa mais envolvendo aí a espiritualidade. Certo, família? Embora esse aqui não tenha sido especificamente, esse é mais de um mistério, né, mas, afinal de contas, tá tudo interligado. Então, é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, que Ele proteja cada um de vocês, a gente volta às 17h45, um abraço e ful! E aí